Há exatos 7 dias atrás eu pedi pra que vocês me enviassem os desafios pra eu fazer aqui no Istanbul Guys E é, teve muitos desafios, olha só os que tão aparecendo aí na tela, são vários Mas o que eu vou fazer hoje, meus amigos, são os mais daoros e também os que eu curti, tá ligado? E já vamos começar pelo primeiro desafio, que é o mais likeado, o que tem mais like desses comentários, tá ligado? E ele fala pra eu contar uma história, mano, o engraçado que aconteceu comigo Ó meu, só tem uma, eu acho, que é onde pensar agora, tá ligado? Que é engraçada mesmo, eu nem sei se é tanto assim Mas tudo bem, meus amigos, vamos ver se eu consigo falar ela enquanto eu jogo aqui Ó, tudo aconteceu, mano, quando eu tava indo pra escola, tá ligado? Eu tava com minha mãe e eu tava andando de bicicleta junto com ela, tá ligado? E aí, ai meu Deus do céu, quase que eu caio aqui, meu Deus do céu, ai meu Deus, é complicado demais falar Eita, bora por aqui, perfeito, mano E aí, mano, eu tava avistando o caminho da escola, tá ligado? Tava indo pra escola de boa, com minha bike, não sei o que, não sei o que lá E aí, mano, veio o carro do meu amigo, vai, mamãe, não tava vindo com o pai dele, tá ligado? E meio que eu tinha parado numa rua, aí o carro meio, que me deu um sinal assim O pai do meu amigo, ele me deu um sinal assim, tá ligado? E eu, como era um menino de cidade do interior, que tava morando numa capital Eu não sabia pra que que servia o sinal, tá ligado? E aí, meus amigos, é então que eu chego, tá ligado? Falou, ó, minha mãe, toma minha bike aqui, que não precisa mais não, tá ligado? Pode deixar, que agora eu vou me embora E aí, meus amigos, ai meu Deus do céu, é chato isso Mas então, mano, eu fui correndo até o carro, tá ligado? Eu dei o sinal, tá ligado? Eu pedi pra abrirem a porta, eles abriram, aí eu entrei, tá ligado? E a gente foi o caminho todo pra escola Só que aí que tá o problema, todo mundo, na hora que eu entrei no carro Ficou com a cara meio de... O que que esse menino tá fazendo aqui, tá ligado? O que que esse menino tá fazendo aqui, velho? A gente não come dele, não Tava de penetro, mano Ah não, velho Esse sinal que eles fizeram, é pra eu ter passado com a bike, mano Eu entrei no carro do meu amigo, com o pai dele, com o irmão dele também E a gente foi junto pra escola Ai, mano, é complicado demais E o pior, é que eu não tava sabendo, tá ligado? Só fui descobrir quando veio pra escola, mano Quando cheguei lá na escola, eu falo, ó, não era carona não Ó, mas tem uma coisa boa disso tudo Tem uma carona de graça, é, mano? Hoje em dia, eu chamo essa história de a carona enganada, meus amigos Foi uma das poucas vezes que eu me confundi na minha vida toda É complicado demais a situação Ah, mas foi isso, velho Você foi um menino que acreditava muito nas pessoas, tá ligado? E que as pessoas faziam os bens pra mim Eu achava que era, mano, meu Deus do céu E vamos pro próximo desafio Porque agora, meus amigos, pediram pra cada uma partida que eu for dar um mortal Beleza, meus amigos Vou completar esse desafio como se fosse a melhor coisa que eu já fiz na minha vida Mas, mano, do céu, bora que bora, filhão Calma, vamos ver por aqui de boa que eu quero ganhar esse negócio, né? Fala uma partida, mas eu tenho que ganhar, meu filho Oxi, não é só uma partida da gente passar, não A gente tem que ganhar também pra eu dar um mortal Uma manina E eu sei, meus amigos, eu tenho habilidade Ai, meu Deus do céu, tomo pra você, ó Eita, mano, por que eu fui querer me vingar? Ai, meu Deus do céu Volta aqui, meu filho Você me deu uma rasteirinha, ô, filhão Só que eu não me lembrar o certo Só sei que você vai tomar só uma, filhão É, vai brincando, meu filho Que isso, meu filho Eu tava usando rasteira Aê, caiu, hein? Tá com pressa por quê, meu filho? Ai, mano, menino do céu Bora classificar, meu filho Para com isso Aê, aê, aê Aqui, ó, bora dar um mortal Morteiro, meu mortal, meus amigos É, meu filho Demorou pra aprender, meus amigos Mais de 70 milhões de anos Pra isso, pra agora Uma manina do céu Bora que bora Que aqui eu vou ganhar de novo, velho Vou dar mais um, mais um mortal Mais um flipper Oh, my God, do céu Bora que bora Tem que tomar cuidado com esse povo aqui, ó Eita, mano, quase que entra Vai, por favor, velho Vai, por favor Não Qual foi, galera? Pra entrar A armaria da... Meu amigo, para, para, para Toma pra você, mais, menino Fica tentando colocar essa bola aqui no gol Não pode não, meus amigos Aqui já tá garantido que a gente vai ganhar Eita, mano Tava vindo a amarela aqui Eita, tem muita gente no gol A armaria, mano Cadê o povo do meu time, homem? Tem mais amarão do que azul Meus amigos, não pode fazer isso, não Tem que vir mais azul, oh my God, do céu Bora por aqui, acaba Tem que tomar cuidado com esse penteio amarelo Penteio é literalmente amarelo Bora aqui, bora, meu filho Vai lá Faltam 50 segundos e eles já marcaram um ponto, mano Aí tá complicado demais Como é que a gente vai virar, velho? Eita, eita Não, não, não Ô, louco É do gol O marmenino vai brincando É o profissional dos gols Ó, mais um marmenino Nosso time é muito bom, meu amigo Nosso time é brabo demais Oh my God, do céu Olha, olha o chapéu que eu dei nele Olha, é marmenino Calma, ó Toma, tiro de meta aqui, ó Eita, meu amigo Não funcionou, não Véi, só tem 30 segundos, mano A gente tem que manter esse placar Ou então fazer mais, velho Calma por aqui, ó Eita, meu filho Não sei, não pega não Marmenino, tá goleiro É, marmenino do céu Calma, mano Não pode me marcar mais não Pessoal, defenda essas bolas, mano Na moral Manter esse placar Sai daqui, meu filho Deixa eu tentar utilizar a rasteira Ai, meu Deus A gente tem que tirar essa bola daqui, velho Não pode pegar o placar mais não, velho Ai, marmenino do céu Tem 6 segundos Ai, meu Deus do céu Não vai dar tempo não Eu quero dizer Vai dar tempo sim Ô, louco Deu perfeito, mano Vai, mais um mortal Bora, bora Bora, mais um Agora assim, ó Aí, o que é que eu tô fazendo na minha vida E olha só Caiu um lava rush, meus amigas Aqui já tá garantido, velho É um mapa que eu mais jogo bem nesse jogo Vai Eita, meu Esse foto tá ruim, cara Eu não queria falar nada não Mas isso daí que vai ficar horrível Meu Deus do céu Não vai dar Me blocaram Ai, não Não, velho Ah, mano Que isso, velho O carinha tava indo por um caminho completamente diferente do que é o pra ser, velho Nesse mapa Vou dar uma rasteirinha nesse carinha Toma pra você Ui, quase que pega, meu filho Foi quase, meu amigo Parece que ele não sabe fazer as bolinhas, não Ele tá garantido que eu vou classificar, meu filho Aqui já tá garantido, filhão Vai brincando, meu filho É, mano O pai é muito profissional, né Não arma nem do céu Calma, vamos ver por aqui Perfeito Ei, na moral, mano Joguei muito essa daqui Mesmo tendo nascido no spawn Eu consegui Isso é louco E agora, meus amigos Eu tenho que ser humilde E eu não posso fazer bolas aqui no jogo Foi o desafio que me propuseram, né Então, ué Eu tenho que cumprir Beleza, mano É super fácil esse mapinha aqui Sem burla alguma de se passar, mano E como é pra ser humilde Eu vou deixar sempre uma pessoa passar Se eu chegar em primeiro lugar na final Eu vou entregar, mano Porque é pra ser humilde, tá ligado? Eu nem vou vir por aqui Porque aqui já conta com uma burla Eu vou ficar aqui de boaça, meu amigo É, vai brincando, filhão Agora que eu tô sendo humilde Que eu não faço mais bolas Então tá tranquilo, ó A gente chegou em primeiro? Não, na nina não Vai passar aí o meu povo Vamos lá, meu Classifique Perfeito Nossa, agora veio o Vinande Mano, caramba Aqui é onde eu mais gosto de usar bula Meu amigo do céu Vai ser muito complicado, velho Não vai dar pra passar muito bem aqui Inclusive tem um carinha com o nome Gol Que isso, cara? Ô, tá meio estressa Tag aí Será que era pra ser um Gol? Ah, mano Nem sei não, hein Eu só sei que já vou passando por aqui Acho que isso não conta como bula não, né Espero que não Nossa, eu vou passar por essa parte Ai, meu Deus do céu Tenho que tomar cuidado pra não ser atingido não, cara Ah, mas tudo bem Eu tô jogando até que bem, cara Ó, vamos passar por aqui Sem bolinha Eita, passar por aqui é bula, né? Toma pra você É, tem que fazer isso, velho Não tem problema, não Vamos Não, velho Eu vou ser desclassificado, mano Ai, meu Deus do céu Tranquilo, tranquilo Perfeito, velho Que coisa boa Passamos, meus amigos Vai lá, classifica o meu escarinha Tá ótimo E olha só, mano Vi o Lava Lind, cara Vou fazer o seguinte Quando eu tiver só eu e uma pessoa Na final Eu vou ser desclassificado, cara Eu não vou desclassificar ninguém nesse mapa Porque é pra ser humilde Também não é pra fazer bola E praticamente esse mapa não tem nenhuma bolha Então eu posso ficar tranquilo E é claro Eu tenho que me eliminar Quando sobrar apenas Eu não tava nos planos Mas pelo menos eu fui humilde o suficiente pra dar vitória pra alguém E agora, meus amigos A gente não pode encostar nas duas cores que a roleta decidir Então bora lá, roleta Pelo amor de Deus Me dê algo de boa de se jogar Porque se vier uma cor difícil Vai ser complicado pra mim, filhão Então é difícil Eita, mano Ah, complicou, velho Nossa, tem na chegada, velho Literalmente vai dar muito ruim, mano Nossa E ó, vamos pra próxima Vamos pra próxima Que eu tô ligado Que vai dar bom, meus amigos A próxima vai ser fácil É o que eu tô falando Vai ser uma cor que nem vai ter no mapa Não, velho Nossa, mano Isso daí é o que mais tem no Istanbul Guys Não, cara Não Beleza Sem encostar no preto Nem no laranja Ferrou, mano Esse mapa tá cheio, velho Ah, não, cara Que isso daqui, mano Olha isso, mano Já pra eu passar pra cá Eu tenho que vir pela maria Mano, na moral Isso daqui vai ser muito complicado, velho E se tiver uma skin, mano Laranja ou alguma coisa do tipo Já era também, mano Caramba, que difícil, mano Eu acho que isso daqui é amarelo Não é laranja não, né Meus amigos Não é possível Ó o laranja aqui Vou vir pela pontinha Mamãe, eu sou muito esperto Vim pelo azul Oh my god do céu Acho que nem mais tem laranja por aqui Foi super tranquilo De boaça de se jogar, mano Eu acho que agora tá tranquilo Eita, isso é laranja Vou pelo amarelo Vou pelo amarelo Tô nem... Como é que eu vou classificar? Não, como é que eu classifico? Ah, só vem pelo amarelo aqui Aí pula pra cá E vem por aqui Mano, na moral Eu sou muito esperto Muita inteligência Pro corpo só, armaria E nossa, mano Agora é super slide, velho Não sei se tem um laranja por aqui, mano Eu sorte que isso daqui é amarelo, né Porque se fosse laranja Eu já seria desclassificado, mano Mas tudo bem, meus amigos Bora seguindo por aqui Tem que tomar cuidado com o preto também, velho Ai, meu Deus do céu Eu fui lançado longe Ah, não, velho Isso daqui complicou com tudo, velho Calma, é só a gente focar, mano Se a gente focar, fica de boa O bom é que esse mapa aqui é só cheio de amarelo e azul, mano Tem um laranja, mano Ô, coisa boa, velho Assim que é bom Ai, aqui parece laranja Isso é louco, velho Ô, na moral Eu acho que eu vou seguindo pelo azul, mano Porque eu acho que... Sei lá, parece um pouco laranja Aqui é laranja com toda certeza Só que eu não encostei Ai, meu Deus do céu, velho Ia dar muito ruim se eu encostasse, mano Oi, tem a parte preta aqui desses negócios Tem que tomar cuidado Ai, eu encostei, mano Mano, não Essa parte aqui era preta, velho Não, mano Eu encostei sem querer Nossa, mano E agora veio o lava-linde Caramba, mano Complicou, velho Aqui é literalmente Não tem nenhum laranja Não tem nenhum preto Talvez tenha isso daqui Tipo Quando eu chego a uma parte Que fica muito vermelho Eu acho que vem pra uma tonalidade laranja, cara Então é Eu tenho que sair daqui, mano Eu tenho que ficar o mais... Você deu um soquinho em alguém, Valkyria Você deu um soquinho Tome pra você, minha filha Tome Ai, velho Qual foi, mano? Eu dei double jump E agora, meus amigos Nós vamos pro último desafio Que me pede pra eu não morrer Se não canta a musiquinha do Gelé Ah, meu amigo Inclusive tem um gongo aqui, ó Gong, gongo Meu Deus do céu, velho Que isso, mano? O cara tá com o meu nome Ai, meu Deus do céu, velho Quase que eu caio Quase que eu canto a música do Gelé É uma igual do céu Ah, mano Eu vou ter que voltar Ah, mano Ah, Maria O povo desumido Só deu um rasteiro em mim, homem Vai, tudo bem, meus amigos Bora que bora Meu filho Por que que tu faz isso, cara? Eu não fiz nada de mal pra você E você faz isso, homem Mas, menino Tá ficando complicado Cada vez mais jogar Mas não tô nem aí, mano Contanto que eu não caia Tá ótimo Bora que bora Por aqui, tranquilinho Tem que tomar cuidado Pra não cair Ai, meu Deus do céu Eu tenho medo de levar Só um soquinho, velho Se eu cair aqui Já era Acabou o vídeo Calma, meus amigos Vai, tá bom Relaxa Vem comigo, meus amigos A gente tá indo um pouquinho mal Mas não tem problema Porque a gente vai conseguir classificar Se tudo der certo Ah, não Não vai conseguir não, velho Nossa, mano Bugaram aqui Como assim? Minha filha Você tá dando soco mesmo? Ah, menino Não vou pegar ainda Eita, meu amigo Espingoralda agora Meus amigos Vou pegar aquela Aquela caçadora Eu sei lá Essa daqui, meu filho Meu filho gongo Venha comigo Me acompanhe Meus amiguinhos Por favor, né, velho Só não posso cair aqui Porque senão acabou Eita, caçadora Tá ficando pra trás Ô, coisa boa Assim que é boa, minha amiga Acho desumilde Não tem vez Não, homem Bora aqui, bora Meus amigos Vou até arriscar Fazer essa bolhinha aqui Mesmo se eu cair Ainda acaba Ai, meu Deus do céu Ui, eu tento fazer A bolhinha de cá Será, velho? Será que dá certo? Mano, eu acertei, velho Na moral, eu sou muito bom Quase que o vídeo acaba E olha Agora é o Fernando Meus amigos Aqui eu não perco, não, velho Esse mapa Tá garantido É meu, meus amigos É meu, meus amigos Bora que bora, filhão Ó, vamos passar por aqui de boa Vamos ver por essa parte aqui Tranquilinho Vamos ver por essa O Zelenha sabe que você é muito legal Na moral Você assistiu até o final Uau